Se não fosse o grande amor que eu lhe tenho, eu já teria me afastado de você. Eu vou me apresentar agora, eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Realidades. Passando para agradecer as belas visualizações que vocês têm deixado em nossos vídeos. Ficamos imensamente agradecidos. Convidamos a você a vir conhecer mais conteúdo do nosso canal. Clicando nesse tãozinho vermelho aqui embaixo, inscrevam-se aqui, ó. E nos dando o carinho da sua inscrição. E deixa lá o joinha, então, para ligar para cima aqui, ó. Pois o YouTube recomenda com bom muitos outros telespectadores. Ficamos imensamente agradecidos pelos comentários, pelo feedback que vocês têm lhes dado. Muito obrigado. Ativa lá o sininho para cada uma publicação nova. Tanto aqui como lá no Comunidade Sincero. Você ativa lá como todos, aqui, ó. Muito obrigado pelos comentários. Ficamos imensamente agradecidos. E, isso posto, vamos à história de Sebastião do Rojão. Sebastião do Rojão foi um cantor que o seu nome artístico é Sebastião do Rojão. O seu nome mesmo é Sebastião Ferreira Costa, que nasce em 6 de março de 1935, no destino de São Pedro, na cidade de Garaiuns, Pernambuco. E faleceu em 76 anos em 25 de outubro de 2011, em Cararu, Pernambuco. Sebastião do Rojão, que não tem muitas informações sobre esse artista. Já temos algumas informações só, mas só prestar uma homenagem aos grandes nomes que deixaram seu quinhão de conhecimento à música popular, à música tradicional nordestina e brasileira. Sebastião do Rojão fala aqui que ele começa sua carreira mesmo, como artística mesmo, com shows e muito mais, no início da década de 60. Ele está gravando diversos compositores, como Gordurinha, um compositor baiano, o Elino Julião, Valmir Silva, João do Vale, Joarei Santiago, Pedro Sertanejo, Jackson e outros. Ele que também transitou por vários gêneros musicais, passou pelo romântico, mas ele com a solo de doce mesmo foi como cantor de farró, com grandes músicos como o último, o Pau de Arara, Lamento Nordestino. Ali nós começamos a ouvir Ciumenta, que é um pouco do romantismo. Também canta um pouco de brega, como se pudesse impedir o seu casamento. Tem os canarinhos, ele que também foi radialista, trabalhou aqui, diz, na rádio AM Libertade, da cidade de Caruaru, em Pernambuco, com dois programas, Correio Nordestino e Forró, em Caruaru. E uma outra matéria que eu li, que ele também trabalhou aqui em Arapirac, em Rádio Passa, se eu engano, e ele é da época dos shows em círculos. Em círculos. Por exemplo, o Leide, um inscrito do canal do Retro, do companheiro Didi Janeri, que tem um rapaz lá que comentou que aos domingos o pai dele colocava o disco da Vitrola para ouvir Sebastião do Rojão, como é muito comum até hoje ouvir os outros grandes artistas, como Roberto Carlos e outros. E ele deixou seu nome marcado na música popular nordestina, com grandes clássicos, né, cantando o forró, o coco, um pouco de samba, como do compositor Gordurinha. Bola de Baiano é coco não, como o coco da Bahia. Também cantou aqui um boleros, um pouco de brega. Ele transitou por vários gêneros e deixou seu nome marcado. Como, por exemplo, tem outra música aqui, que o Vem Mãezinha, também tem muito sucesso, toca muito por aí afora, nos bailes da saudade, das músicas antigas. Ele que é da mesma classe, do mesmo gênero de saudosos Messias Holanda, o Elino Julião, Luiz Gonzaga, João Gonçalves, o Jerivola Lacerda, eles vêm todos desse mesmo gênero aí. E o Sebastião do Rojão, que era cantor e compositor, ele nasce em Garaiuns, como a gente começou falando ali no início, que fica a cerca de 230 quilômetros da capital Recife, a cidade é aproximadamente 150 mil habitantes, atualmente. e faleceu em Caruaru, no Agreste Pernambucano, uma cidade que tem aproximadamente 380 mil habitantes. As pesquisas que nós falamos mostram isso. Então, o neto dele, que comentou também lá no Didi de Aneri, na homenagem que o Didi de Aneri fez, e as filhas dele, as familiares do Sebastião do Rojão, continuam morando lá em Caruaru. E Caruaru, que fica a cerca de 100 quilômetros da cidade de Garaiuns. Então, isso é um pouco da história do Sebastião do Rojão. Muito obrigado pela audiência dos amigos. E vamos com mais vídeos, mais histórias, desses grandes artistas que fizeram história e deixaram sendo marcado na música popular brasileira e nordestina. Música Música Você está vendo toda vestida de branco Aquela noiva sumindo a escadaria Vai se casar sem querer aquele moço Música